Foi a primeira conferência de imprensa da atleta bielorrusa, Kristina Tsimanouskaya, desde a dramática saída dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Recebeu um visto humanitário da Polónia depois da polémica de domingo passado e chegou ao país em segurança na quarta-feira. Devia ter competido no sprint feminino de 200 metros em Tóquio, mas depois de ter criticado os treinadores da delegação da Bielorrusia, foi pressionada a sair. A atleta disse ter falado brevemente com a avó a caminho do aeroporto e que lhe foi dito que havia uma enorme repercussão contra ela nos meios de comunicação públicos bielorrusos. Falando na possibilidade de problemas mentais, viram ao hospital na Bielorrusia ou mesmo para a prisão. Na conferência de imprensa em Varsóvia, pediu ajuda ao Comitê Olímpico Internacional e disse esperar continuar a carreira. Mas acrescentou que a prioridade será a sua segurança pessoal.